Mata-mata em equipe! Hora de mostrar do que você é capaz, soldado! Me deem cobertura! Levem a guerra até eles, sem dó nem piedade! Eles estão próximos ao fronte e salva-lhe vida! Mata-mata! 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 Mandei reforços! Estamos vencendo a luta! Estou em baixo da chaminé! Eles estão avançando pela popa! Estou em baixo da chaminé! Estou em baixo da chaminé! Estou em baixo da chaminé! Inimigo abatido! Estamos sob ataque pesado! Arremessando o granado! Acho que esse já era! Perda! 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 Debaixo do bicho! Por ali! Correndo adiante! Eles estão avançando pela tropa! Debaixo da chave! Brina preparada! Inimidos no convécio superior! Próximo da chaminé! Vem comigo! Estamos perdendo a luta! Vem! Me dê fogo! Me dê cobertura! Inimigo abatido! O que foi que aconteceu com vocês? Tchau, tchau! Temos superioridade de fogo! Mata-mata em equipe! Eliminem todas as forças do eixo! Estamos perdendo a luta! Fogo neles! Jogando uma bomba dentro! Estamos acabando com eles! Temos cookie boxes Divide-se a chave! Como não? Tchau, tchau. 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 Ele saiu da cobertura. Tchau. 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 Mandem reforços. Inimidos. Tchau. 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 Inimigos disparando bordeiros. Saiam da zona do alto. Não vai inimiga. A caminho. Tchau. 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 Reconhecimento, subiu! Reconhecimento, inimigo avistado! Me empurralaram! Temos superioridade de fogo! Salto, não batei o Enzo, está pronto! O voo de reconhecimento foi concluído! Merda! Jogando granada de concussão! Estou arremetando granada! Música Tiro perfeito! Cuidado! Esplodão! Inimigo abatido! Arremessando granada! Sem munição, me dei cobertura! Arremessando granada! Droga! Acabou! Fizeram um bom trabalho hoje. Comam alguma coisa e descansem. Vocês merecem! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!